As lembranças da infância ainda atormentam essa mulher. Ela foi abusada pelo próprio irmão quando tinha 5 anos. Minha mãe saía para trabalhar e deixava meus irmãos cuidando da gente. E um deles, o mais velho, abusava de mim e da minha irmã. Essa jovem conta que foi abusada pelo avô dos primos com quem convivia no interior. Eu comecei a perceber que era diferente comigo. Passava a mão por baixo da mesa, nas minhas partes íntimas. O abusador está mais próximo do que se imagina. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 70% dos casos de abuso infantil acontecem dentro de casa. Muitos envolvem parentes e familiares do próprio convívio social. Uma violência sofrida e irreversível que deixa sequelas para o resto da vida. Não existe esses traumas e a criança vai mostrar de algumas formas isso. Ela pode, o comportamento mudar repentinamente, então ela pode se tornar muito ansiosa. Ela pode, de repente, na escola, ela estava aprendendo normalmente, se tornar muito desatenta. Eu comecei a fazer tratamento psicológicos, com psiquiatra e tudo mais, mas eu nunca falei isso para a minha família. Ouvimos uma socióloga sobre o tema polêmico. Ela lembra do caso recente que aconteceu no Espírito Santo, que chocou o Brasil. Da criança de 10 anos que fez um aborto após engravidar do próprio tio. Foram anos de abusos sexuais. O homem foi preso. Esse debate não pode parar na figura dele, senão a gente personaliza, a gente personifica e a gente continua tratando esses homens, quando eles aparecem, quando vêm a público, como os monstros. Como se eles fossem uma exceção, como se eles fossem muito diferentes de muitos homens que estão no nosso convívio. O que, infelizmente, não é uma realidade. O jornalismo da Record TV Goiás repercutiu o tema com a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Esse caso, ele trouxe à tona um problema que existe desde sempre e que realmente precisa ser pensado, ser discutido. A gente tem que pensar em soluções para isso, de que forma que a gente pode evitar esse tipo de situação, de que forma que a gente pode efetivamente proteger crianças e adolescentes desse tipo de violência. Os números da Secretaria de Segurança Pública de Goiás mostram que em abril do ano passado foram 131 casos de abusos com menores de 12 anos. No mesmo período desse ano, o número caiu para 74. Mas a preocupação é com menos denúncias, ainda mais agora com a pandemia, em que as crianças estão mais em casa. Muitas mensagens chegaram à nossa redação com relatos de vários abusos. Eu levava minha filha para aquela casa, porque era uma avós. Então eu levava minha filha para passar o final de semana a mim. Eu gostaria que as pessoas ficassem alertas, com certos parênteses, com um amigo próximo, porque isso acontece dentro de casa, né? Por mais que não apareçam rostos, que tudo esteja distorcido. Isso não é ficção. É realidade mais comum do que a gente pensa. É preciso quebrar o ciclo de violência. Muitas crianças sequer sabem quando estão sendo vítimas de um abuso sexual, porque alguém diz que se deixar tocar determinada parte do corpo vai dar uma boneca, vai dar um doce, vai dar um chocolate. Então aquilo transita entre algo que ela acha que está ganhando um presente, que ela não sabe que é errado, que ela não sabe que é um abuso, que ela só vai descobrir que é um abuso quando lá na frente ela entender que aquilo é sexual. É raríssimos os casos que é uma vez só o abuso. O ato foi uma vez só. Geralmente é recorrente até o ponto de algum familiar perceber e denunciar, ou até mesmo da criança tomar essa atitude de falar que é a minoria, né? Na verdade, geralmente elas não falam.